Paz do Senhor Povo de Deus, um atrás do Pastor Gilvan, eu apresento neste momento cada um dos irmãos e irmãs que têm abençoado esta obra. Eu agradeço a cada um de vocês, a irmã Maria Aparecida, o irmão Francisco, o irmão Michele, a cada pessoa que tem sido um dos patrocinadores desta obra. Irmãos, estamos enfrentando alguns problemas no PC e eu preciso que os irmãos que não são inscritos venham a serem inscritos. Os irmãos que não ajudam com a oferta de amor, ajudem. Eu não sei se você acompanhou que as nossas lives começaram a dar problema, ficar travando, travando, nosso PC deu um problema na placa-mãe. Nós estamos fazendo a aquisição de outra, mas precisamos da ajuda dos irmãos para tal, pois estamos fazendo a aquisição um novo kit para trocar do PC. Então eu preciso que você que gosta desse trabalho tenha sido abençoado e ajude. Eu quero continuar colocando as orações, eu quero continuar orando e fazendo as lives que não temos como fazer por conta desse problema. E sábado eu vou tentar fazer uma live com os irmãos, uma vigília. E eu peço a ajuda dos irmãos nesse sentido. Por favor, me ajude você, minha amiga, meu amigo. Nos ajude. Precisamos muito da ajuda de todos vocês. Amém? Eu vou orar pelos dizimistas nesta manhã. E os que ainda não são membros, você pode tornar-se um membro. Todo mês, pagando apenas 5 reais. Você se inscreve aqui, bota aí no seu cartão. Quando você quiser sair, também sai automaticamente. É só você escolher lá não ser mais membro do canal. Seja um membro, minha ovelha. Me ajude. E se você quer mandar uma ajuda para o PC, você pode ajudar através do Pix 819-8139-5108. Amém? Olhe comigo agora. Eu vou abençoar suas finanças. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por aqueles que já estão ajudando essa obra. Não importa tanto o valor, meu Pai, mas que estão, meu Deus, sendo abençoados por esse canal que tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas. E aqueles que ainda não são, meu Deus, que venham nos ajudar nesse projeto. Pai querido, eu estendo as minhas mãos e suplico a Ti dos céus que o Senhor abra as portas aos desempregados. Se essa pessoa tem ajudado a nossa obra, meu Pai, está com parente dentro da sua casa desempregada, que o Senhor vem abrir as portas. Abre, Senhor, Teu é o poder. Tua é a glória, meu Pai. Tua é a autoridade, Deus. Abre, Senhor, as portas à vida de todos os nossos patrocinadores. Essa pessoa que ajuda essa obra é diarista. Mande muitos trabalhos diários para ela, meu Pai. Essa pessoa que trabalha à noite como vigilante, abençoa essa obra. Que o Senhor o proteja do homem mal. Que o Senhor o guarde para que o emprego dele possa estar sempre, meu Pai, com a porta aberta. Deus, eu abençoo aos que tiram muitas vezes do pouco que tem, meu Pai. Sem condições, mas ajuda nesta obra. Que o Senhor venha fazê-los crescer, prosperar, alavancar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu determino uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Que assim seja, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém.